Os policiais da Polinte, aqui com o delegado Cadena, o titular dessa especializada, prenderam um homem acusado por crime de extorsão. A gente vai saber agora com o delegado como isso vinha acontecendo e como a polícia conseguiu chegar até este homem. Delegado, há informações que ele vinha praticando o crime de extorsão e a vítima seria uma senhora. Uma equipe de policiais da Polinte, mais precisamente da nossa divisão de capturas, da DICAP, comandada pela delegada de Vambotelho, deu cumprimento ao mandado de prisão da 8ª Vara Criminal de Terezinha, da lá do Dr. Washington Luiz, contra o nacional José Cleuson da Silva. Esse cidadão vinha extorquindo uma vítima e, diante disso, de demais provas, o DP, que fez o inquérito policial, fez o pedido de prisão e não o localizaram. Por isso que no mandado de prisão dele tem local incerto e não sabido pela justiça e nem pela polícia. Mas aqui nossos investigadores conseguiram prendê-lo no bairro Monte Verde, na Zona Norte de Terezinha, na Rua 2. E lá deu-se o cumprimento da prisão. Há informações também, delegado, que ele teria obrigado a vítima, a senhora, a pagar uma dívida dele no valor de R$ 5 mil. Foi dessa forma, realmente? Chico, o que eu posso dizer, porque o processo encontra sobre sigilo de justiça, que o crime de extorsão é um crime de chantagem. Então, houve uma chantagem a uma vítima e essa vítima houve o procedimento policial. E hoje ele está, o José Cleuson da Silva, está recolhido na cela para ser ouvido agora na justiça. Então, está à disposição da justiça. Preso pela Polinter, de CAP, agora à disposição da justiça. Um crime como esse, a pessoa que pratica, qual tipo de penalidade ele pode estar sofrendo diante da justiça? O crime de extorsão é mais equiparado ao crime de roubo. Então, são as mesmas penas. Mais um trabalho que foi realizado por policiais aqui da Polinter, o comando agora do delegado Cadena Júnior. Imagens do Ribamar, o pastor Chico Filho, na Mira da Notícia.